Valeu galera do Arena Music, é música sertaneja de primeira qualidade. Um abraço Jade Jefferson, um abraço a toda moçada que também nos acompanha no Mais Rural, lá na cidade de Assis. É, estamos com o Mais Rural em Assis, junto com o Ricardo Brito, junto com o Rogério Paes, toda a galera da Rancho Primavera. Bom, falando em Rancho Primavera, quero trazer para você, para encerrar o programa de hoje, meu bate-papo sobre o bem sertanejo. Já falei com o Michel Teló sobre o bem sertanejo e em Pompeia a gente continuou falando sobre esse grande sucesso. Ele estava comemorando demais o sucesso do bem sertanejo. Para fechar o programa de hoje, então, meu bate-papo com o Michel e a gente encerra aí, trazendo para você um pouquinho aí, né, do Michel e as modas de viola bem sertanejas no Mais Rural. Um abraço a você, na próxima semana estarei de volta no Mais Rural, junto com o Chapéu Zeuderal do Company, com o Griffes Vaqueiros e junto também com as Botas Amadade aqui no Mais Rural. Um abraço para você e a gente se encontra na próxima semana. Valeu, galera, e até lá! O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizesse? Não te importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz? Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar Programa Mais Rural 120 mil títulos de livros 11 torres de vinhos nacionais e importados As grandes marcas de instrumentos musicais Milani Modas Milani Modas Milani, a loja que Marília merece. Alonso, areia e pedra. Investimentos constantes para melhor atender seus clientes. Alonso, areia e pedra. Dez anos de credibilidade em Marília, com a melhor negociação. Alonso, areia e pedra. Avenida Antônia Daltenfelder, novecentos e trinta e cinco. Fone trinta e quatro quatorze, dezoito oito meia. Alonso, areia e pedra. Alonso, areia e pedra. Alonso, areia e pedra. Alonso, areia e pedra. Supermercado Florentino. É alegria todo dia. Durante toda a semana, você encontra as melhores ofertas. Segunda, pão com leite. Terça, dia da feira. Quarta, dia da carne. Quinta, dia do frango. Sexta, sábado e domingo, as melhores ofertas para seu churrasco em promoção. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para a sua família. Supermercado Florentino. Avenida Saudade, cento e vinte e nove. Aberto durante toda a semana, até as vinte e duas horas. Domingos e feriados, até as dezoito horas. Açougue Delira. Cada vez melhor para melhor atendê-lo. No Açougue Delira, você encontra tudo para o seu churrasco. Com conforto e qualidade. Convênio, com três estacionamentos. E tudo isso com a mesma tradição de preço e qualidade há 50 anos. Ligue Açougue Delira, 3433-1396 e 3453-2222. Entregamos grátis em toda a cidade e levamos maquininha de cartão. Açougue Delira, desde 1963. Vender ou comprar pela MF Rural é muito mais fácil. Entre e anuncie. São mais de vinte mil produtos e dois milhões de visitantes. MF Rural, o agronegócio passa por aqui. Dica do Mais Rural para você começar bem em 2015. Faça a Faculdade Paulista uma marca Unipiagê. É o vestibular agendado para agronomia, agronegócios, pedagogia. E mais, mais de trinta cursos de pós-graduação. Tem convênio com o Fies e você pode consultar também as bolsas Unipiagê. Anote aí. Acesse www.faculdadepaulista.edu.br ou ligue para a Faculdade Paulista em Lupércio. 14-3474-1226 ou 3474-1551. Comece bem em 2015. Faça Faculdade Paulista em Lupércio. Mudas Longue. Há 25 anos, o viveiro Mudas Longue, localizado no município de Herculândia, se dedica à produção de plantas frutíferas e ornamentais, árvores de palmeira e reflorestamento. Mudas Longue. Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quilômetro 509, em Herculândia. Ligue 14-3486-1119 ou 14-99784-3961. Acesse www.mudaslongue.com.br. Mudas Longue. Para quem procura qualidade e variedade. Key People I'm an Indian outlaw Half Cherokee and Chocball My baby, she's a triple wall She's a one of a kind All my friends call me Bearclaw The village chief is my Pawpaw He gets his orders for my mommo She makes him walk the land Her family, I'm an Indian outlaw